Olá pessoal, bom dia, hoje é 6 de março de 2018 e hoje nós vamos fazer estudo do recordações na mediunidade fora do horário, então não vamos fazer ao vivo, estamos aqui gravando para vocês, para não pular. Então, tínhamos que dar continuidade sobre a história do amigo de seu Joaquim, aquele amigo dele que, o Chico da Porteira, na vontade de receber uma missa, uma prece desse seu amigo, porque era um pessoal de zona rural, ele foi capaz de assediar o amigo, então era uma situação bem constrangedora para seu Joaquim, andar nos muros, enfim, traquinagens do espírito Chico da Porteira. E nós íamos continuar falando um pouquinho sobre ele, vamos lá nossa leitura. A dona Ivone não perdeu a ocasião de investigar, né, para saber como é que acontecia, assim assado, com o Chico da Porteira e falou para ele, né, sobre a questão do mundo espiritual, onde o senhor está vivendo, ninguém disse para o senhor que isso não se faz, né, que esse não é um comportamento legal para um amigo, ele responde, que mundo, eu vivo no meu sítio mesmo, no sítio dele, onde costumo passar dias e dias aqui e ali a colar passeando, não fui para nenhum outro mundo, não, e até tenho muito medo desses assuntos, por isso quero a missa e as rezas dos meus amigos. Então, nós já tínhamos falado a questão do mundo paralelo, né, nós temos um exemplo do mundo, vamos dizer assim, paralelo, fluídico, na verdade, que o próprio espírito constrói em torno de si. Então, ele continua muitas vezes no mesmo lugar no qual ele vivia, ele fluidicamente pode construir, por exemplo, camas onde dormiam, quartinho, ou inconscientemente ou conscientemente, né, o Chico da Porteira ficava vagando. Então, às vezes, ele deitava na cama, eu tinha convicção que era cama material, mas era uma cama fluídica, por exemplo, por causa da construção mental do próprio espírito. Então, nem todos os espíritos vão para colônias, por exemplo, se mantém nos seus ambientes no qual eram acostumados agora. Com o tempo, com o tempo que vai se dissolvendo essa visão humana, enfim, ainda, da matéria, é que ele vai tendo uma aproximação, né. Você vê que ele tinha até medo, falou, não, quero ficar por aqui, tenho até medo dessas coisas. Medo dessas coisas é bem engraçado, né. Tadinho. E lá vai. Não sei se o Sr. Joaquim atendeu ao pedido do velho amigo passado para o além. O que eu sei é que, uma vez curado, aliou-se às hostes espíritas e regressou à sua terra natal procurando estudar e admirava a doutrina dos espíritos. Quanto ao prazer inteiro amigo Chico da Porteira, recebeu ele as preces sinceras do Centro Espírita de Lavras durante muito tempo. E o médium, JP, por acasião da primeira comunicação daquela entidade, ouviu estas expressões do Sr. Joaquim V, as quais todos nós interpretamos como atestado de identidade do comunicante. Nem a morte pôde com o compadre Chico. Ele sempre foi assim, estonteado e brincalhão. Então, Deus o tenha na sua guarda. Então, era a característica mesmo do amigo, né, que ele conhecia bem de perto. Então, foi uma prova de identidade da comunicação. Esta foi, de certo, a primeira oração dedicada ao amigo, que não o esquecera depois da morte. Então, quando ele disse, Deus o tenha na sua guarda, já era uma oração, né. E aí, Dona Ivone, fecha esse capítulo do Chico da Porteira, né, essa história, e vai continuar analisando outras situações. Vamos lá. Também tivemos obsessões violentas no mesmo centro, as quais consumiram um ou dois anos para serem resolvidas, exigindo do nosso esforço uma dedicação sem limites, e outras incuráveis, que nos extraíam lágrimas do coração. Tal o pesar, por vermos, de um lado, o obsidiado sofrer, o próprio enfermo, em situações torturantes, que o próprio gênio de Dante Alighieri foi incapaz de conceber, e do outro, a inclemência do obsessor, que é irredutível, não se resolvia a renovação de si mesmo, para a dupla vitória, sua e da sua vítima, vitória que o céu contemplaria jubiloso. Muitas vezes, porém, conseguimos vitórias sobre o obsessor, mas o obsidiado, uma vez liberto do algoz, resvalava novamente para as indiferenças, ou para os excessos de natureza inferior, descurando-se da própria redenção à luz do evangelho, e era novamente tragado pelas forças inferiores, por se afinar intransigentemente com elas. Era, pois, obsidiado, porque queria ser. Olha, gente, então, tiveram tantas obsessões violentas, que precisava de um tempo, né, para a cura, porque, na verdade, uma transformação de ambas as partes, né, cobrador e devedor. A moralização de ambos, como diz Allan Kardec, às vezes as boas preces só não bastam. Tem que existir o diálogo com o perseguidor, para moralizá-lo. E Allan Kardec, no livro dos médiuns, insiste com aquele jeitinho benévolo dele de falar, quando ele se refere aos trabalhos mediúnicos, quando ele se refere ao espiritismo em si, ele dizia assim, que tão gratificante que era convencer o espírito, né, moralizá-lo, salvar uma alma. E existiram, com a Dona Ivone, como ela diz, no Centro Espírita de Lavras, e existe, de fato, casos de obsessões incuráveis, né, no qual o obsessor, ele é irredutível, ele não cede. Então, a Dona Ivone diz que chorou muito pelo sofrimento atroz do obsidiado. Ainda usa uma comparação de Dante Alighieri, que fala do seu apogatório inferno, né, que ele não teve o gênio de escrever tais sofrimentos. E que existem casos que conseguem, sim, a vitória do obsessor, mas que o obsidiado, ele, logo depois de liberto, cai, né, e me lembra a passagem do Cristo, quando liberta, quando cura, o paralítico faz assim, vai e não pequeis mais. Vai e não pequeis mais. E depois, Humberto de Campos, o nosso repórter do Além, volta pra falar de alguns casos dessas curas de Jesus, que muitos não viram, não agiram com aquela gratidão perante o Cristo depois da sua cura, né. Então, conta que um deles, depois de curado, na mesma noite, ele, depois de muitos anos, sem exercer a sua masculinidade, ele passou a noite em bordéis, bebendo e se deliciando. Outros, faziam outras coisas, enfim. E Humberto de Campos traz a título didático pra nos explicar que o nosso, o problema está em nós e nós entendermos o que é que chama aquela situação. Porque, às vezes, os Espíritos, tínhamos falado anteriormente disso, eles se transformam mesmo, eles procuram a melhoria. Conhecíamos um caso de perto, contemporâneo, de uma obsessão tão profunda, eu contei em outros estudos, não sei se vocês chegaram a ouvir, quem vai ouvir hoje, de uma pessoa que ela tinha uma perturbação espiritual tão profunda, que os Espíritos derrubavam ela, os Espíritos batiam. Era uma situação, assim, bem grave. Então, quando a gente conversava, ela tem que ter uma misericórdia, ensinava uma postura evangélica, ela se rebelava profundamente. Não, mas isso faz parte do passado, isso não tem nada a ver, estão me cobrando agora, águas passadas não move moinho, aquela conversa, né? Então, os Espíritos se irritavam ainda mais. E o Evangelho nos ensina isso, o Evangelho segundo o Espiritismo é um guia de conduta. O Livro dos Médiuns é um guia de praticidade da mediunidade. O Livro dos Espíritos é um esclarecimento filosófico por várias questões, e a moralidade do Cristo está toda no Evangelho. Então, ninguém poderá dizer que não teve luz, que não teve esclarecimentos, que não teve orientações, porque tem passo a passo. No capítulo Se Há Ter Perfeito, Sede Perfeitos, sobre o homem do mundo, como viver no homem do mundo, enfim, não nos falta orientação. Inclusive, o Espírito Verdade, Allan Kardec, outros Espíritos, benfeitores, nos esclareciam disso, né? Dizendo, olha, quanta misericórdia vim os Espíritos trazer para vocês a luz para os tirar da escuridão. Então, é difícil nos domar, nossa, é muito, mas não podemos nos compraser no mal. O que é isso? É quando aquela coisa está evidentemente aberta, visível, e diz, não, está ótimo, está tudo bem, assim. Aquela situação do mudar um pouquinho, né? Então, a Dona Ivone diz assim, uma vez liberto do algoz, revelava novamente para indiferenças ou para os excessos de natureza inferior, descurando-se da própria redenção à luz do Evangelho. E era novamente tracado pelas forças interiores por se afinar intransigentemente com elas. Era, pois, obsidiado porque queria ser. Como bem se percebe, em tais casos não existiriam, certamente. Perseguições oriondas de velhos olhos do passado, mas incúria no cumprimento do dever perante a harmonia da lei divina, pois, obsidiado, possuindo forças mediúnicas acentuadas, atraía para si companhias prejudiciais do mundo invisível através do mal proceder diário. Nesses casos, não haverá possibilidade de cura, porque esta depende da reforma geral do paciente. Pois então, realmente, afasta-se o obsessor que procura sua luz, procura sua melhora, que às vezes era um perseguidor mesmo do passado, ele se reforma e o perseguido encarnado continua do mesmo jeito, ele não dá aquele seu salto de qualidade porque ele não conseguiu enxergar a sua própria melhora. isso me lembra muito um livro do André Luiz, não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar, se você é missionário do André Luiz, onde tem a casa transitória de Fabiano de Cristo, que o André Luiz está chegando a tempestade lá nas zonas inferiores, no umbral, e eles têm que resgatar alguns espíritos porque essa casa era transitória por isso que em tanto e tanto a natureza vinha e tinha as tempestades para limpar os miasmas, que eram energias assim muito, muito densas. O que é que acontece? Muitos espíritos corriam para as portas da casa transitória de Fabiano de Cristo chorando, gritando, batendo na porta, eu quero ajuda, eu quero ajuda, eu quero ajuda. O André Luiz, ele tinha a mesma intenção de abrir a porta, né? Mas aí ele vai junto com os companheiros que estão ali assistindo aquela situação estudar as questões e ele aprendeu isso. então, às vezes o espírito queria ser socorrido só para tirar ele da tempestade, mas ele não estava com a sua transformação real, ele não estava com vontade de mudança, ele só estava com medo daquilo ali, mas logo depois ele continuaria sendo quem ele era. E isso acontece no mundo dos encarnados, né? A pessoa tem aquele paliativo momentâneo e depois ela volta normalmente nas suas paixões, como nós contamos no caso de Humberto de Campos, né? Que trouxe passagens evangélicas para o nosso ensinamento. E André Luiz também, nesses momentos que iam lá socorrer, tinha as pessoas assim afundadas, situação assim bem constrangedora, chorando, querendo pegar, nem tente, e o mentor diz assim, não, nem tente porque não quer ser socorrido. porque quando uma pessoa deseja ser socorrida de verdade, ela dá abertura vibratória. Ela não dá abertura vibratória um pouquinho, né? Ela dá uma abertura vibratória real para que os espíritos possam chegar energeticamente. E eles ainda acrescentam uma coisa, se esses espíritos eles entram na Casa Fabiana de Cristo, onde tinham muitos espíritos em macas, doentes, sendo socorridos, enfim, eles iam tumultuar. criar incômodo e distúrbio para aqueles que estavam dispostos a melhorar-se, né? Querendo realmente ser socorridos, enfim, eles iriam ser tratados e levados para colônias especializadas. Então, como diz a dona Ivone aqui, depois que o mentor, depois que o obsessor, o perseguidor se distanciava, a pessoa já não sofria mais perseguições por ódio do passado, mas oriundas de sintonia mesmo, por incúria, né? Ela usa essa expressão, por incúria do cumprimento do dever perante a harmonia da lei divina. Então, criando processos de sintonia por causa do seu proceder errado diariamente. Então, no nosso diário, e a gente vem nos anos, isso foi compreensão que a gente foi adquirindo nos anos, né? Lógico, no abadurecimento, que a questão da sintonia, ela é fundamental, né? É fundamental para a nossa harmonia interna. O nosso meditar no final do dia, como nos ensina Santo Agostinho, para descobrir em nós o que está ocorrendo, o que não está legal, se a gente cumprir o nosso dever no dia, a gente vai vacilar, a gente vai escorregar, isso é normal. estamos no mundo de provas e expiações, somos espíritos endividados, somos espíritos com expiações, com provas, com pequenas missões domésticas, mas estamos no mundo de provas e expiações, que é um sinal grande de inferioridade, né? Senão, nós estaríamos em outro ambiente, a Júpiter, às vezes, eu brinco com minhas amigas, ou lindinha, você estaria em Júpiter, com um bom namorado de Saturno, você não estaria aqui, mas nós vamos continuar nossa conversa no próximo áudio. Voltando para o nosso segundo áudio, segunda parte do trabalho, então, nós estamos no mundo de provas e expiações e faz parte do nosso trabalho. Então, ela fala, nesses casos, não haverá possibilidade de cura, porque esta depende da reforma geral do paciente. Então, você não entende onde é que estão suas dificuldades morais, onde é que estão seus desejos, seus vícios, suas manias. Jesus chama de tesouro, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, os nossos apegos, enfim, quantos de nós voltamos para o mundo espiritual do mesmo jeito que entramos em algumas questões. Em outras, a gente deu um passinho, mas a gente não abriu mão das nossas paixões. Aí, nós ficamos no mundo espiritual usufruindo daquele ambiente, daquele ambiente espiritual, né? Que era nosso vínculo, que era a nossa sintonia. Dona Ivone, continua aqui. Dois exemplos, citaremos ainda, ambos colhidos das recordações dos nossos labores mediúnicos. Foram dos mais penosos e bastarão para ilustrar o calvário que o médium palmilha na sua odisséde intermediária entre as forças dos dois mundos. Então, ela fala calvário mesmo, né? Porque era uma situação muito dolorosa na qual ela se viu como médium para ajudar a resolver mesmo. Vamos lá? A jovem Marta G.R. Consociara-se ao que se dizia por muito amor com seu primo P.S.R. Cerca de 15 dias depois do matrimônio. No entanto, a desposada sentiu-se mal, afirmando que um vulto masculino se aproximava dela durante a noite através do sonho. Amarrava-a totalmente enrolando-a fortemente com cordas dos ombros aos tornozelos. Impressionava-se muito com tais sonhos e passara a viver assediada por terríveis angústias e pavores. Se a família de Marta procurasse tratá-la pelo psiquismo, logo, aos primeiros sintomas do mal, talvez que este pudesse ser remediado a tempo. Mas em vez de encaminhá-la a um centro espírita, seu marido levou-a a um consultório médico, o mal progrediu rapidamente. Não obstante os medicamentos prescritos e dentro em pouco, a pobre senhora tornou-se inteiramente tolida pelos armarilhos de cordas. Passou a viver retezada, braços colados ao corpo endurecidos, como se as cordas invisíveis atolhessem nos movimentos. Nada podia fazer porque dizia estava enrolada com as ditas cordas, dificilmente se sentava e caminhava arrastando os pés como se realmente estivesse atado para os tornozelos e para alimentar-se necessitava que outro e levava a iguaria na boca. Assim mesmo era que dormia retezada. Para higienizá-la era necessário o concurso de três ou mais pessoas, as quais só com extrema dificuldade o conseguia finalmente a jovem deixou de falar. Finalmente a jovem deixou de falar. Tornando-se muda, então levaram nossa indespeça de Lavras provindo de certas localidades às margens do Rio Grande. Então, olha, a situação de obsessão profunda, né? Eu vou continuar com a leitura e depois nós expomos aí nosso pensamento e logo de início a Dunivone dizia assim, olha, se eles tivessem procurado tratar, né, a parte psíquica, o psiquismo dela no sentido espiritual teria estopado, né, teria segurado, remediado em tempo esse mal porque ele estava inicial e começou a caracterizar demais no corpo físico, ele estava só numa questão de sonho, de impressionabilidade. Olha como é importante o esclarecimento inicial para a pessoa, né? Aí eu fico pensando assim, tá com meus botões, o quanto é importante o conhecimento da revelação espírita, o quanto é importante, o quanto, poxa, nós temos que ser gratos mesmo, né, com a espiritualidade, com Deus, dessa possibilidade, desse clarão, mas o quanto isso nos traz uma responsabilidade dobrada. Não que o Espiritismo vá ser para nós o nosso grande guru, que dois rituais, duas preces, ser uma reunião, uma reunião semanal, mas um evangelho no lar, aquilo vai resolver as minhas próprias mágicas íntimas. A gente sabe que não funciona assim, inclusive as questões espirituais que caminham conosco séculos a séculos, pensando que nós não somos vítimas de nada e que a morte chegue em continuação a todos nós, renovando o planeta, alguns coletivamente, outros individualmente, alguns em idade mais jovens, outros em idade mais avançadas, mas ela vem. E o que é que nós estamos fazendo, né, para poder, sei lá, para poder a gente sair daqui de cabeça, não digo erguida, mas de consciência mais tranquila, se chegar para nós hoje, será que a gente está tão desapegado assim, né, da vida material, dos objetos, e não é nem questão dos objetos, muitas vezes das sensações que a própria vida dá, as más paixões, né, é da refletir. Vamos continuar aqui, olha só. Tratava-se, como se bem se percebe, de uma obsessão exercida para a sugestão ou hipnose durante o sono, tipo, dos mais graves que conhecemos. Obsidiada se entregava sem tentar reações, pois com efeito difícil lhe seria reagir contra uma força maléfica de tal natureza. É maléfica, porque às vezes quando a gente fala obsessor, existem alguns pensamentos, não, nossos irmãozinhos, sim, são obsessores, são nossos irmãos, mas agem de obsessão, essa é a definição doutrinária. Cobradores, obsessores, né, tem uns que cobram, que perseguem a pessoa, às vezes perseguem, gente, situações que você dá abertura moral, né, mas perseguem a bandeira do Cristo, por exemplo, o espiritismo, existem perseguidores que trabalham, que complotam contra os trabalhadores, seduzindo, logicamente, onde a pessoa tem a fraqueza, né, envolvendo-a com os pensamentos do mundo, trazendo a gala, porque o que é que eles fazem? Eles vão investigar as suas circunstâncias pessoais, para usar elas contra você mesmo, né, inclusive, incitando, né, essas tendências, proporcionando situações aparentemente legais, eu já vi cada coisa, proporcionando situações aparentemente legais, que a pessoa acha que está o máximo, realizações profissionais, realizações pessoais, sabe, gente, é uma coisa incrível, às vezes a pessoa carente, aí acha de repente um monte de gente que quer bem, que ama, que cuida, mas que não não entra, né, não levanta aquela bandeira assim do evangelho, então são atadas ainda as paixões do mundo, é uma coisa tão sutil, e existem mesmo, logicamente, tem sempre uma queda nossa moral, né, para poder caracterizar a perseguição, e não está o assédio, né, e não é uma questão pessoal tua, ou seja, eu tenho contigo, porque você é ruim para mim, ou foi ruim para mim, não, eu estou pegando você a meu olho, porque você está incomodando junto com aquele, 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 aquele outro, os meus planos, existem organizações no mundo espiritual, é impressionante, falamos poucos disso, preferimos falar mais das organizações de luz, porque é mais bonito, mas também não podemos viver na fantasia, e negar também as realidades da oposição, se existe no mundo partidos políticos que se opõem, religiões que se odeiam, pessoas que tentam se destruir, vocês imaginam num mundo espiritual, então, existem também obsessões nesse tipo de propósito, tanto que tem uma pressa no capítulo 28, que nós podemos ir lá ler tranquilamente, que é pelos perseguidores do espiritismo, e como aparece com pele de cordeiro, são lobos vestidos com pele de cordeiro, você vê uma pessoa assim maravilhosa, né? Legal, gente boa, alegre, tudo, mas que não tem a, for estudar fundo, como diz o Espírito de Verdade, né? A intimidade do coração, com o tempo você percebe, quantos falsos profetas, o Evangelho está aí tentando abrir os olhos, aí ontem mesmo estava fazendo o Evangelho lá e lendo lá se conhece a árvore pelo fruto, qual é o fruto da nossa sementeira, né? Árvores boas dão frutos bons, e aí nós percebemos a questão da sintonia, da nossa dedicação diária, do nosso empenho com o bem, de termos a nossa mente ocupada mesmo, como fazer o melhor de nós, como socorrer ao outro, como estender a nossa mão, ter o nosso psiquismo preocupado com o bem, ocupado, né? pré-ocupado, você já tem pré-disposição para ter a ocupação do bem, de como ajudar, que seja por preces, por evocações mentais, incríveis as colocações dos Espíritos sobre a evocação, estamos ali dizendo a vocês de estar em vocação conosco, não quer dizer não viver o homem do mundo, né? Está lá no capítulo. Então, vivem como o homem da sua sociedade, mas vivem como o homem da consciência tranquila, abrindo mão, né? Das suas paixões, elevando a nossa cultura, porque o Espírito, ele cresce em intelectualidade. Quanto isso é importante? O nosso esclarecimento é importante. Eu estava estudando, ouvindo, né? O estudo hoje do Céu e o Inferno, de ontem também, tem umas colocações até para colocar sobre isso, alguns pontos assim que se conectam com o estudo de ontem, da Silvana, com o estudo de hoje de Isabela. Então, essa senhora, ela foi devagarzinho através dos sonhos, ação hipnótica, né? Através da... ligando ali para o Espírito dela amarrando, ao ponto dela se sentir até mesmo muda. Vocês imaginam quanto tempo ele teve para poder trabalhar naquilo, até chegar no caso extremo, no caso extremo. Eu vi num centro de Umbanda, uma certa feita, não era o centro não, me acompanhando uma tia, ela tinha me levado para uma consulta que ela ia fazer, eu era adolescente, e eu estava sentada esperando a vez, e me lembro perfeitamente de chegar uma pessoa assim, caída, embolada, toda encolhida, com a peça amarrada, babando, rosnando, e o senhor, que era responsável daquele ambiente, não vou dizer nomes para preservar a privacidade, ele tinha uma ascendência moral, viu? Porque ele tinha um cajado assim, ele bateu o cajado no chão e falou com um tom severo, e levou lá para dentro, daqui a pouco conversou, não sei o que, a moça saiu caminhando, normal, normal, aí, vou e volto, será que continuou, Será que tinha uma transformação moral, será que tinha uma instrução, ou só ficou um tratamento paliativo assim, momentâneo, não sei, só Deus é que sabe, então, olha que situação, e a dona Evone diz, uma força maléfica, porque a pessoa, pessoa, porque o espírito é uma pessoa que tem a mente de prejudicar uma pessoa, esse ponto é uma situação maléfica, ou seja, tem um intuito mal mesmo, não é? Não é um Chico da Porteira que não tinha, era mais leve andade, zumbeteiro, como a gente chama, brincalhão e tal, tinha uma ação maléfica como nesse caso, então, dando-se o nome aos bois, dando-se o nome aos bois, e interessante que nós somos feitos de passado mesmo, né? E estava no Evangelho Segundo o Espiritismo, viu? Que se olha, você hoje é muito melhor do que cem anos atrás, isso lá em 1861, 1862, não sei, você hoje é muito, você hoje é melhor cem anos atrás, tenha certeza, falei, nossa, que legal, então, se eu estava encarnada naquele período, já estava melhor do que cem anos atrás, e hoje estou melhor ainda, porque realmente é assim, então, realmente fizemos muita, aprontamos demais, nossa, mas é tão bom, né? Saber que a gente está tão liberto de tudo isso, e que a gente observe as dicas que a espiritualidade dá, não como uma crítica, ou porque quer detonar a gente, mas quer abrir seu olho, olha, você tende a cair nisso aqui, abre o olho, quando se puxando de orelha, eu tomo, nossa, e é verdade, e a gente tem que saber receber com amor, né? porque mesmo os que nos perseguem, quando eles fazem, os obsessores, né? Eles fazem, tu, você, eu digo, é uma observação que você tem que ir se analisar, né? Dizer, opa, eu estou, o que é que está falando isso, né? Então, vamos observar, inclusive, se vocês lembram do Espírita Desencarnado, que é um livro que eu aconselho, que é o livro Voltei, do Irmão Jacó, que é um pseudônimo, né? Ele se chama Frederico Figue, né? Mas eu vou falar de Figue no próximo, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Então, Frederico Figue, voltando para a nossa terceira parte, antes que Dudu, né? Me esconjure. Então, voltando para a nossa terceira parte, Frederico Figue, né? Um vulto espírita, né? Um personagem espírita de importância, um homem de bem, do movimento espírita, um personagem importante para a cultura brasileira, e ele conta a sua desencarnação. Então, o seu papel, mais assim como espírita, ele era doutrinador em reuniões de desobsessão. Ele corria atrás das receitas homeopáticas para os doentes, ele era muito aplicado com isso e tal, e quando ele desencarnou, os amigos, assim, com aquele carinho com ele danado. Agora, ele tinha pedido uma missão, porque ele não acendia a luz dele, né? Ele era opaco, ele era desencarnado, ele olhava para a cara dos amigos, via doutor Bezerra irradiando luz. Vocês imaginem assim, a pessoa ter sua luz pessoal, né? Sua aura, andando iluminado. Todo mundo, sua filha Marta, a filha dele chamar Marta. Todo mundo iluminado e está ele opaco, normal, como se estivesse olhando assim para mim e para outra pessoa. Nenhum amigo fazia observação, mas ele intimamente ficou chateado. Ficou chateado porque aqui não tinha luz, né? Então fizeram, com uma semana desencarnada, fizeram uma reunião para ele de bem-vindo. Precisa ver que reunião linda, pessoal. as crianças cantando, espíritos mais nobres se materializando de dimensões mais altas para receber Federico Figueiredo, ou seja, não era uma pessoa qualquer, né? Mas ele era opaco, não quero nem saber. E ele estava chateado, então aquilo ficou encucando ele. Então ele pede a permissão se ele poderia fazer um trabalho na Terra de visitar os ambientes no qual ele trabalhava e os espíritos que ele tinha deixado ainda em suspenso como obsessores, né? Então o primeiro que ele vai procurar é um espírito que obsediava um alcoólatra que não teve jeito dele conseguir dobrar. Quando ele chega lá o espírito arrasa com ele. O que é que você quer aqui? O que é que você quer aqui? Já não bastou não que você ficou me perturbando a minha vida toda quando você estava encarnada e já fez ironia, né? Morreu, hein, Figue, né? Morreu, hein? A morte chega para todo mundo. E aí diz um monte de lero para ele, né? Você ficava com aquela conversa sua para mim ali na hora da doutrinação mas algumas vezes eu observei você e assado e tal. E assim foi, né? Figue, né? Naquele período ali do espiritismo em 1930 e tal tinha, assim, uma competição enorme. na verdade não era uma competição era uma perseguição da igreja com os espíritas muito grande muito grande então os espíritas os articuladores aqueles que escreviam artigos escreviam respondendo os cardeais como Kardec fez, né? Logicamente então se combate ideias não as pessoas às vezes as pessoas se sentem perseguidas isso é tão comum no movimento você combate ideias e aí você vê quanta falta da maturidade, né? Aprendi muita coisa com o Padre Germano muito, muito, muito ensinamento soltis que como me pego assim na realidade atual então muitos religiosos perseguiam os ambientes espíritas e existem mesmo clãs em zonas inferiores só de religiosos padres e outras vertentes religiosas assim então não pensem que ganha o céu, né? e existe logicamente os espíritos já libertos dessas rotulagens e não perseguem mais ao contrário aqueles que são assim mais que ainda tem uma ligação mais com a terra a nível de nosso lar porque vocês sabem que nosso lar é um brau, né? quer dizer um brau a título de nível vibratório é um brau sutil mas é então ainda tem pensamentos assim o lugar onde Patrícia está por exemplo não é nenhuma cidade espiritual superior ou não é sempre a título de crosta terrestre então você vê que a linguagem dela é ainda bem humanizada pegaram o Patrícia botaram o Patrícia para ser como se fosse uma showgirl do espiritismo ali no mundo espiritual o povo vai pedir fã fã de Patrícia enfim é uma coisa assim que você vê que não tem olha vocês estão estudando aí o céu e o inferno as comunicações do céu e o inferno vocês vão ver parâmetros totalmente diferentes, né? principalmente vocês estão nos espíritos felizes é que vocês vão ver parâmetros diferentes mesmo aí devagarzinho quando for chegando espíritos medianos espíritos sofredores espíritos arrependidos aí vocês vão ver como vai chegando perto da turma que a gente conhece mas enfim é os espíritos se manifestam se manifestam lá vivem no mundo espiritual é vibrando nas suas colônias muitos então existe cidades espirituais pessoal voltada por exemplo para religiões fechadas eles vivem entre eles como como vilagem e eles tem as regras dele e nem por isso chega Deus lá invadindo e tirando essa possibilidade deles Patrícia por sinal faz uma observação desse no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos né? ela ela traz apontos né? sobre isso e também religiosidades assim clãs inteiros por exemplo de hebreus que não se misturam né? em zonas assim mais de crosta de de muçulmanos enfim e não pensem que a natureza salta não e existe esses religiosos católicos que perseguiam mesmo perseguiam apareciam perseguidores né? e fazem com plô né? se unem com outros já encarnados para perseguirem e já tem aqueles outros que não que já estão um patrão mais evolutivo que soma em vez de querer dividir por causa das paixões o o livro qual é o livro? o livro Libertação o livro Libertação que é o livro que eu fiz estudo no tempo passado nessa época quem gravava era a Dudu ele que sabe onde é que estão esses áudios é o Gregório que é o líder né? era o líder daquele ambiente e tal o Gregório tinha sido através de pesquisas que foram feitas um papa né? então por causa das desilusões dele relativamente à justiça ele descreiu de Deus então ele não aceitava aquele Deus então ele faz justiça por conta sua por conta sua então logo no início é um caso assim que ele uma mãe que não foi boa mãe tinha matado os filhos uma coisa assim aí vem um julgamento ele tá lá todo pomposo numa cadeira de líder olha e o povo louvando ele aquela coisa toda e ele era um grande manipulador de energias certo? e ele induz essa mulher através da hipnose a lincantropia a transformar seu perispírito em lobo induzindo né? você é uma loba você é uma loba você é uma péssima mãe enfim e ela vai se encolhendo se encolhendo e se transforma em bicho né? e é porque ele queria agir de justiça enfim ele não tava na religiosidade então existe lideranças religiosas né? ligadas a religião lideranças por exemplo assisti um filme de freira essa semana um filme de freira que contava as freiras que tinham sido estupradas pelos russos freiras polacas polonesas tinham sido estupradas as novelinas né? as novinhas e ficaram grávidas todas e iam ganhando esses nenéns e tá bom tinha essa outra médica francesa que ajudava a ganhar neném mas elas queriam manter o sigilo a madre superiora começa a pegar os primeiros bebês e uma que tava mais atenta ficou dando pressão nela cadê a madre dos nenéns eu sistemei eu sistemei cada neném mais lindo né? até que essa essa moça aí essa médica ela vai conseguir outros outras situações pra ajudar essas freiras pra que elas não passem vergonha não fiquem mães solteiras eu sei que conseguem salvar muitas crianças eu até contei nove mas a freira madre superior depois revela eu pequei eu pequei pra salvar a honra de vocês ela confessa que ela matou as crianças que ela matava né? e quantos históricos de religiosas que continuavam com ódio no coração e matavam na idade média matavam os nenéns né? foram achados muitos muitos forços com com corpos de recém-nascidos e que às vezes a mãe nem queria fazer isso os líderes né? e continuavam liderando nas sombras porque era índole e achava que tava fazendo justiça tava protegendo não sei a própria igreja a honra essas besteiradas todas aí que o orgulho nos cega né? enfim mas graças a Deus nós temos o esclarecimento do espiritismo hoje nós estamos bem melhor do que esse ano atrás e podemos ter a informação eu trouxe vários casos de obsessão pra vocês situações no mundo espiritual em que a obsessão poderia ser freada em tempo freada em tempo e dar um alívio a essa senhora que se chamava Marta também ah enfim o Frederico Figue né? quando ele vai conquistar a sua própria luz é quando ele tira limpo ele recebe um ataque de padres todos vestidos assim como se fossem monges com capuz negros na cabeça enquanto ele voltava de uma dessas suas excursões no mundo material ele voltava todo de trabalhar o dia inteiro aí ele voltava pra casa da filha no mundo espiritual quando ele tá voltando ele vem atacado por esse clã e ele não sentiu medo como dos outros ataques que ele receberam a todos religiosos porque aí ele sentiu o coração dele expandir de misericórdia porque quando ele vê aquele pessoal religioso que teve todo o esclarecimento do Cristo tratando o outro com tanto ódio né ele sentiu compaixão ele começa a conversar e começa a orar e naquela sua oração era tão sincera que ele tem uma expansão de luz assim enorme aí ele vem ele vê o espírito de Bitecu Sampaio que eu vejo não ouve né a Bitecu Sampaio que fala Figna você acendeu a sua luz porque o que faltava em Figna era menos racionalidade mais amor quer dizer ele tinha racionalidade faltava amor né não menos faltava amor ele sentiu aquela compaixão aquele amor ele iluminou aí ele passou a saber que ele teria a sua luz toda vez que ele se colocasse em prece então tentemos ir para o mundo dos espíritos com a prática da prece esclarecendo almas esclarecendo a nós mesmos que somos os primeiros não colocando luz embaixo de alqueire não deixando que a vida do mundo pegue a nós como ostágio como reféns e que nós possamos né como como a leitura que eu tinha feito ontem do evangelho o arado está pronto vai vai para o trabalho vamos trabalhar mas vamos continuar o nosso assunto no próximo áudio vamos lá voltando no nosso quarto e último áudio falamos de figue falamos da nossa capacidade de abrir a nossa luz se a gente sente amor no coração se a gente sente compaixão né de libertar das perseguições de estarmos atentos com as nossas afinidades de observar que nós podemos viver no mundo sem que as paixões más né nos puxem pra isso e que a gente se agarre nas paixões boas porque ela existe alguém pode perguntar poxa Ju qual o limite da paixão né quando é que a paixão fica ruim segundo a codificação espírita os ensinamentos dos espíritos quando aquela paixão ela sai do limite da nossa necessidade e passa para o extremo e nos conecta mais aos instintos né mais aos sentidos e não não é libertadora não é uma impulsionadora uma energia propulsora para a nossa elevação é quando nos atrela mais ao mundo ali a paixão ela é má mas vamos continuar com o nosso livro feita a consulta aos assistentes espirituais do núcleo foi declarado por estes que o mal era incurável tipo de obsessão odioso por vingança de ofensas passadas e ciúmes passionais e que o paciente sucumbiria ao dar à luz pois se encontrava nos primeiros meses da sua primeira gravidez coitada mas que nem por isso abandonássemos cumpri a assisti-la com o tratamento de passos constante e instrução evangélica o que perseverávamos em súplicas pelo obsessor porque não seria vão nosso esforço seria sementeira caridosa para florescências futuras e alívio do presente a jovem Marta era ófã de mãe bem cedo o marido cansou-se de viver junto da esposa inútil desinteressou-se dela e da enfermidade restava porém o pai amoroso e cheio de compaixão ainda assim a situação era insustentável e enferma foi internada em conhecida casa de saúde espírita onde recebeu tratamento médico e espírita adequado mas em vão o obsessor jamais concetiu em algo dizer a nós outros porque tão odiosamente agia limitava-se a declarar que a jovem lhe pertencia que era sua esposa e não do outro assistia a sessões apossava-se do médio era nitidamente visto pelos médios videntes que o distinguiam como varão jovem e elegantemente trajado conforme o início do século passado com punhos de rendas mas cujas feições duras denotavam ódio e moderado nada houve que o convencesse a nos dirigir a palavra e sugestionava a enferma para que como ele se tornasse muda e nada dissesse a respeito do caso e com efeito a paciente sucumbiu na época do seu sucesso não havia condições físicas para o nascimento da criança e porque se tornasse muda não foi possível saber o que sentia tornando assim possível que tentasse uma operação cesariana ou dó piedosos respeitando o terrível passado espiritual daquela sofridora Marta os guias espirituais se furtaram as explicações que desejaríamos obter aliás ele somente costumou narrar as grandes dramas vividos por seus pupilos em romances ocultos de alta moral mas como o médium possui poderes vibratórios capazes de captar noticiário que esvoaça na aura dos espíritos seus comunicantes e como não lhe foi ordenado que guardasse segredo no presente caso porque a humanidade precisa conhecer essas impressionantes verdades a fim de meditar sobre elas descobrimos que o móvel da terrível possessão foi o adultério feminino praticado em existência passada adultério que o esposo ultrajado amoroso mas ciumento não soubera perdoar e como adultério interpretando também o atual matrimônio de marta por sua vez esta teria prometido fidelidade ao antigo esposo no intuito de se livrar de sua perseguição antes da atual encarnação ou seja durante o estágio no mundo espiritual na vida espiritual sem contudo cumprir a promessa por circunstâncias prementes do próprio estado da encarnação e agora durante o sono com a consciência pesada e certa da culpa entregar a seu castigo sem tentar reação quanto ao Nascituro que certamente sofreu reflexos vibratórios parece-nos haver-se complicado em drama do passado pelo menos assim nos autores a crer em vista de casos congêneres descritos em obras mediúnicas já do domínio público contudo jamais obtivemos instruções positivas a respeito do mesmo interrogará o leitor como tais casos podem acontecer dentro das leis superiores do amor estatuídas pelo ser supremo mas eu acho que nós devemos falar um bom pouco de tempo sobre isso porque olhem a complexidade dos nossos envolvimentos então observemos a questão passional que tem por detrás os grandes ódios os mais complexos são é é a questão passional a questão da lesão afetiva que a pessoa tem você vê que quando pelo tipo de sintoma ela vai e fica grávida daqui a pouco ela não pode nem comer e aquilo foi cavalgando 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 e o espírito vamos por parte o espírito ele se manifestava no médio mas sem dar uma palavra ele não falava dele porque ele estava convinto que ele estava com a razão até porque depois mais adiante nós vimos que a mulher a Marta ela tinha feito um comum acordo com ele então ele só estava cobrando dela o que ela tinha prometido mas só que não é que ela não quis cumprir ela estava encarnada e quando a gente está encarnada as coisas são diferentes muda muita coisa então ela tinha entre as fazer esse amor né esse homem que era o marido dela apaixonado por ela ciumento ela já tinha traído ele no passado então os dois se encontraram no mundo espiritual provavelmente perseguições um com o outro aquela coisa toda mas ele apaixonado então aquela mistura de amor e ódio e vão e chega o meio da sua encarnação então olha você vai encarnar mas fidelidade que você não tem tendência fiel na cabeça dele né porque ele tinha traído da última vez então ela reencarna e por consequência da encarnação mesmo e tal ela casa né então pra ele foi um 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 ultraje muito grande porque ela poderia ter vivido se nós raciocinarmos poderia ter continuado a sua vida sem ter grandes problemas né mas ela era mulher ela estava no mundo ela estava com a consciência obscurecida mas quando ela casa que ele venha ao encontro dela nos primeiros sonhos o que é que ele faz ele primeiro vai insultá-la né e vai amarrá-la é amarrar totalmente ó o primeiro sonho no entanto a desposada sentiu-se mal dias depois do matrimônio né então foi logo depois do matrimônio através do sonho amarrava totalmente enrolando fortemente com a corda ou seja ligada por que que ela permitia isso ela permitia isso por causa da consciência culpada então ela tinha uma consciência culposa ela tinha errado com ele no passado ela tinha prometido que reencarnava que ia ser fiel abrindo espaço ao remorso então praticamente foi uma aceitação né ela permitiu porque ela se sentia culpada ela se sentia errada então ela permitiu foi permitindo existem coisas assim que pra gente compreender tem que estudar mesmo como disse o espírito de verdade o espírito de verdade sabe estudar analisar comparar só através do estudo profundo poder chegar aos seus objetivos só assim a gente pode entender porque é de uma complexidade assim muito grande né o marido que esse encarnado logo depois deixou de ter interesse por ela deixando ela pra lá né cansou e o pai que ficou na frente como ele tinha deixado a menina muda o que que acontecia ela na hora do parto ela não pôde exprimir dores e não deu tempo de fazer a cesariana e morreu mãe e filhos né e filho morreu mãe e filho e depois o que que acontece é os espíritos benfeitores não deram explicação sobre essa questão mas o médium captou a questão mais ou menos como era né porque tem essa essa independência através das suas sensações anímicas das suas percepções ele estava dando passividade o tempo todo aquele homem ofendido ele sabia os sentimentos dele mesmo que ele não abrisse a boca entrava na sua mente vamos dizer assim do seu psiquismo e conseguia compreender a Ivone continua aqui interrogará o leitor como tais casos podem acontecer dentro das leis superiores do amor estatuídas pelo ser supremo pois é é e a resposta virá simples e concisa tudo isso será consequência de infrações das mesmas leis efeitos lamentáveis de causas lamentáveis frutos do livre-arbítrio mal orientado de cada um então está tudo dentro no sentido que não tem justiça se fatos assim estão ocorrendo ou ocorreram é porque é feito do mesmo desvio dessas leis o desvio de conduta lesar lesionar uma pessoa tantos compromissos que nós temos que a gente procura resgatar mas persistir nos erros é continuar infringindo as leis aumentando as questões assim vamos dizer kármicas né os efeitos serão devastadores se nós não tivermos se não pegarmos presa de consciência para a nossa melhoria é uma pena essa história de Marta e aí Dona Ivone disse que chorou muito por ela imagine que sofrimento né então frutos do livre-arbítrio mal orientado de cada um finalmente registaremos a última ilustração retratando os terríveis dramas da vida real de que a terra é cenário e onde contemplamos o choro e o ranger de dentes resultantes dos maus atos por nós praticados o reverendo padre Jota era um jovem de 32 primaveras culto professor de latim e português orador eloquentíssimo que arrebetava os fiéis com seus belos sermões filosóficos e religiosos e muito estimado pelos amigos e pelos alunos certa manhã porém na pequena cidade de sul fluminense de cuja paróquia era vigário e quando se entregava a celebração da missa abandonou o altar subitamente e agitadíssimo dirigiu-se à residência que ficava próxima à igreja encaminhou-se ao quintal e empunhando uma enxada por se acabar a terra com sofreguidão estranhando o acontecimento porquanto o sacerdote se encontrava paramentado com as insígnias religiosas sua mãe aproximou-se dele interrogou que fazes meu filho porque está cavando o chão e ele com a voz emocionada rouca os olhos brilhantes as faces esfogueadas respondeu lanconicamente aqui é um tesouro enterrado preciso encontrá-lo alguns dias mais e houve necessidade de interná-lo num hospital de alinados porquanto sua excitação crescia quando se reconhecia impossibilitado de cavar o chão olha só não acompanhei o tratamento médico do enfermo visto tal fato ter passado durante a minha juventude e longe me sentia então de julgar que um dia ainda o descreveria para o público não me interessei pois pelos acontecimentos se não relativamente por isso não fui jamais informada sobre o diagnóstico feito pelos psiquiatras do hospital mas é evidente que no caso existia a chamada ideia fixa detalhe ao que parece muito grave para a psiquiatria se no entanto o jovem sacerdote esteve hospitalizado durante 14 anos sem jamais apresentar melhoras falecendo sem deixar o hospital alguns pais de alunos dele que eram espíritas recorreram ao espiritismo caridosamente algo tentando a favor do amigo 10 centros espíritas se interessaram pelo caso inclusive o grêmio espírita da beneficência na barra do Piraí e o centro espírita de Lavras onde eu exerci a mediunidade e em todos eles os guias espirituais desenganaram o enfermo asseverando duplamente atingido física espiritualmente terrível expiação cujos complexos estariam acima das nossas possibilidades de análise e acrescentando voltando o nosso quinto áudio refletindo essa questão do reverendo um rapaz de 31 anos 32 anos estudado esclarecido a rimo a rimo de família era professor latim português fazia suas missas os alunos gostavam dele os pais também e ele enlouquece desse jeito vocês imaginam que 10 centros espíritas se moveram para ajudá-lo e que situação dolorosa de uma complexidade enorme mas que nós vamos continuar semana que vem porque essa semana já passamos do nosso tempo porque para eu continuar eu teria que no mínimo fazer mais dois áudios aqui para vocês para vocês entenderem a situação do reverendo mas aí a semana que vem nós falaremos disso com certeza convido a todos para para fazer uma prece refletindo sobre essas questões tão profundas tão tão complexas pelos ódios que cavalgam no tempo pelos erros que nós cometemos no passado pela tristeza que nós infligimos no coração dos outros e isso é o reflexo da nossa encarnação de hoje com expiações né e com as provas algumas vezes na expiação e algumas vezes na prova nós vamos crescendo para Deus do mesmo jeito é quando pensarmos que em tudo isso nunca fomos coitadinhos né as nossas histórias por mais tristes que pareçam ser é só uma outra fase do capítulo do nosso livro que nós mesmos escrevemos e quando nós passamos a compreender todo o amor toda a justiça de Deus nós vamos dando os pontos nos is e compreendendo como é que funciona esse mecanismo o mecanismo de da lei de causa e efeito depois vocês vão entender o que aconteceu com o reverendo mas pedimos a Jesus para nos abençoar para nos dar bom ânimo para lutarmos para levantarmos a bandeira da verdade acima das hipocrisias do mundo para demonstrarmos que o espiritismo não é condenador mas é esclarecedor não condena não leva para a fogueira das inquisições mas tira o véu da ignorância e que nós tenhamos Senhor os olhos de ver e os ouvidos de ouvir ligando a nossa vida na vida honesta da vida daquele que a consciência pode botar a cabeça no travesseiro e descansar se reavaliar o dia rever os seus atos até mesmo calcular uma desculpa para o dia depois e pedir aos espíritos no momento do sono que esse conselho possa chegar mais rápido Senhor dá-nos a paciência a tolerância Senhor fazer com que nós possamos sair de dentro de nós mesmos e buscar um abraço ao outro o conforto para as nossas dores mas é dando o abraço e enxugando as lágrimas é que nós podemos chegar mais perto de ti que possamos ser os bons espíritas que nós não nos transviemos que nós levantemos a bandeira da verdade alguns novos nessa doutrina porque tiveram ocasião de conhecer nessa encarnação outros que já conhecem desde o século 19 que não erremos mais meu Deus não por ignorância graças a Deus que não é que não é que não e que não